Você já se perguntou qual seria ou qual é o momento ideal para a abertura de uma empresa? Hoje vamos falar sobre esse assunto e esclarecer alguns pontos bem interessantes. Então fica comigo até o final, vamos lá. Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Charles Nunes Franço, sou contador e perito. Hoje a gente vai falar qual seria o momento ideal para a abertura da sua empresa, do teu CNPJ. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o momento que estamos agora. Eu estou gravando esse vídeo no mês de abril, época do imposto de renda. O imposto de renda começa ali 15 de março, as novas datas. Quem já é mais antigo pegou outras datas que geralmente era até final de abril. Agora começa em março, vai até o final de maio. Esse é o período de prestar contas aí do imposto de renda ao leão sobre o ano anterior. Neste momento você com certeza começa a refletir na quantidade de imposto que você recolhe durante o ano na tua declaração de ajuste anual. Bom, ali você vai complementar o teu imposto, talvez tenha restituir, mas você consegue ver pelos teus rendimentos anuais o montante de imposto que foi recolhido. E neste momento você se pergunta, poxa, se eu tivesse um CNPJ ou se eu tivesse uma empresa, quanto que eu recolheria de imposto? Já te falo agora, se você tem rendimentos, você é profissional liberal, autônomo, não é CRT, tem rendimentos a partir de R$4.500,00, você já está na faixa máxima da tabela progressiva do imposto de renda, que é R$27,5,00, tá? Com certeza, se você tivesse um CNPJ, você recolheria menos tributo, tá? Então, este é o momento de você refletir e você falar, poxa, poderia ter aberto um CNPJ. Mas como a declaração de ajuste anual é referente ao ano anterior, o momento de abrir é o momento que você identifica a carga tributária que você está pagando. Na pessoa física, rendimentos a partir de R$5.000,00, R$6.000,00, R$7.000,00, R$10.000,00, você está recolhendo muito imposto, com certeza, tá? Então, tem meios de você recolher menos tributo no CNPJ, pagando em um bom contador, tá? E a gente pode te ajudar nisso, os nossos dados estão aqui na descrição do vídeo. Me chame no WhatsApp ou alguém da minha equipe vai te atender, tá? Uma boa contabilidade, um bom profissional contábil vai te ajudar na abertura da empresa, na contabilização dos seus tributos, na apuração, na organização das obrigações acessórias, tá? E mesmo assim você vai ter um recolhimento de tributo reduzido, tá? Empresas do Simples Nacional Prestadores de Serviço podem começar a recolher aí a partir de 6% do faturamento. Isso mesmo, você não ouviu errado, 6% a partir daí do teu faturamento. Você troca 27,5% da tabela, claro, tem as deduções, tem isso, a gente está falando de alíquota cheia, tá? Você vai trocar 27,5% por 6%. Interessante isso, né? Muito bom. Dentro de toda uma legalidade, tá? Geralmente as pessoas, como regra geral, começam a abertura de empresa, assim, um momento, assim, que a gente vê como regra geral seria o mês de janeiro, começa o ano já com CNPJ, mas não tem regra nenhuma. Uma, você identificou que está recolhendo, mas geralmente são esses meses do imposto de renda, esse é o momento da abertura do teu imposto. Não precisa esperar o outro ano, identificou agora, no mês de abril, já quero abrir. Charles, quero abrir uma empresa a partir de agora aí, para estar recolhendo menos imposto. Porque chegar lá no ano que vem, tá? A gente está em 24, chega em 25, você fala, puxa, devia ter aberto lá em 24 e ter reduzido. Se você fizer isso agora, mesmo que você esteja vendo esse vídeo no futuro, você faz isso agora, no momento, nos próximos anos, você vai olhar para o passado, vai recolher, vai falar assim, recolher menos tributo. Não é que chegar na declaração de ajuste anual, eu já vou te dar uma dica, os rendimentos que vão para a tua pessoa física, eles são isentos de imposto de renda. Lembrando, até a data da gravação deste vídeo, porque tem reforma tributária, ele tem projetos de lei para tributar aí a distribuição de lucros e dividendos. Até a data da gravação, você distribui isso isento para a tua pessoa física, pagando aí menos imposto na pessoa física e carga reduzida na pessoa jurídica. Se interessou para isso, então estamos à disposição e podemos te ajudar. Muito sucesso, grande abraço, te vejo nas próximas explicações. Até lá!